Meu primeiro filho foi tendo, porque na verdade eu acho que isso me tem um pouco a ver, porque não é mudando de assunto, mas se tem relação, eu planejei um quarto domiciliar no número, e eu acabei pisando para o hospital, fazendo a cesárea, e para mim foi bem difícil, porque eu queria muito, né, viver em casa, então eu não tinha nem planejado nada, eu não tinha feito mal, então para mim foi bem tenso, na hora que ele nasceu eu estava muito nervosa, mas acho que a gente não teve aquele contato, assim, com a cesárea a gente fica tentada, você não consegue pegar o bebê e tal, e daí a gente não teve aquela hora dourada, né, que a gente chama, assim, que é quando consegue conectar com o bebê, né, que é importante, assim, ficar pega do bebê, e daí a manutenção dele foi super difícil, assim, foi muito difícil, tive todos os problemas possíveis, assim, nos primeiros dois meses, e depois ficou meio maravilhoso, e com o segundo, daí ele acabou nascendo em casa, né, a gente teve esse contato, assim, então foi bem mais tranquilo, assim, logo que ele pegou o bebê, assim, logo que ele nasceu, ele já pegou o bebê perfeito, sabe, então foi outra coisa, então eu não tive nada, não tive costura, nada, assim, foi bem perfeito, e eu sempre gostei, muito de amamentar, assim, para mim é prazeroso, assim, eu gosto, assim, devagarinho, assim, né, conduzindo o tsunami, assim, sem nada muito abrupto, mas tô falando pra ele, que ele já tá falando, ai, tudo mais velho, que ele não precisa, né, pra dormir, eu diria, ele às vezes pede, assim, eu digo que não precisa, né, sabe, tu pode dormir sem mamar, tipo, daí ele vai abstraindo, assim, aos poucos, né, fica bravo, porque ele, eu sei, eu não sei, eu sentia que eles precisavam, assim, aí, tudo, sabe, fora que eu acho que, né, tem essa questão, não é de ser saudável, tipo, o Wayne não vai ainda na escolinha, mas o Oliver foi com dois anos, assim, eu acho que fez diferença, ele ia entrar na escolinha mamando, assim, né, porque ele já ganha os anticorpos, assim, ele tá mais protegido, então o Wayne nunca teve problema, assim, nunca pegou nada muito grave, assim, nas escolas, crianças, crianças que ficam sempre doentes, sabe, tipo, mas eles nunca tiveram, assim, não tem a ver como merecer, assim, eu acho que é quebrado bastante, essa questão da imunidade, de, né, de, né, e até quando eles, né, como aconteceu, de ficaram doentes, assim, sabe, de ver que o pai não veio comendo, porque elas estavam, tipo, mamas, sabe, então também me ajudavam muito, assim, né, quando eles estavam mal, né, para a criança, assim, se sentindo segura, e você, cara, no início é super importante, assim, né, para eles sentirem, no Brasil, tinha a impressão, assim, que eles só sabiam que eu tava ali, quando eles já estavam mamando, assim, né, porque é tudo muito novo para esse, assim, o que eles têm, esse de se descobrir, né, e de, e ir largando, né, e se eles querem mamar, 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 porque eles ainda, né, precisam ser de seguros e conectados com a mãe. Esse processo do ódio foi bem importante, assim, né, para eu descobrir, né, que eu poderia, né, superar meus limites, assim, né, então foi uma vitória, assim, foi bem legal, né, e foi uma coisa, assim, que eu, tipo, até entendo quando as pessoas acabam insistindo, que realmente não é fácil, né, foi legal ver que eu passei em produtividade, mas eu tava realmente muito decidida a não desistir.